Olá pessoal, aqui é a receita de hoje, frango recheado, tá? Se quiser aprender como é que faz, continua assistindo aqui o nosso vídeo, tá bom? Curte o canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações e vambora para a receita. Bom pessoal, o primeiro passo aqui é a gente fazer a farofinha, né? Então aqui ó, peguei um alimbo de 100 gramas, 200 gramas mais ou menos, e tirei a pele dela e já comecei a fritar, tá bom? Agora aqui ó, a gente acrescenta 3 dentinhos de alho e meia cebola, tá bom? Então tá limpidinho, vamos deixar fritar bem aqui, deixa eu ver que um pouquinho a gente... Pessoal, aqui chegou o ponto, ó, de uma douradinha, tá? Vamos acrescentar agora a farinha, dá uma mexida aqui, vou porar esses sabores aqui, ó. Aqui ó, basicamente já tá pronto, agora vamos para a segunda parte do processo aí. Ó, aqui tá o frango, ó, já temperei ele ontem, tá? O que eu usei aqui para temperar ele, foram um suco de 5 limões grandes, dá mais ou menos um copo aquele americano, tá? É... orégano, o que é orégano? Fiz uns furinhos nele, tá? E coloquei um salzinho temperado, aí que escolhe, ó. Aqui ó, pegou bem o tempero, então agora a gente vai começar aqui o processo, né? Vamos fechar aqui essa parte aqui do frango, dobrar assim, ó, aqui para baixo, tá bom? Então, eu já encaixo ele aqui na assadeira, e aí vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.